Isso aqui dá pra virar hein véi, vamo lá? Dá pra virar, dá pra virar, isso aqui dá pra virar. Quem sabe eu não pego um fall hit, tipo, agora. Dá pra pegar um fall hitzão hein cara. Peguei. Da hora que tem um anúncio tocando de fundo no meio do... Ah, ele largou. Dá pra pegar outra. Eita que eu peguei outra. Eita que eu peguei... Esse daqui é brabo. Não consigo ganhar dele aqui. Peguei um fall hitzão. Consegui pegar um bom combo aqui no NPZ. Não consegui manter, mas peguei um bom combo véi. Dá pra dar bastante sopa nele aqui véi. Peguei mais uma vez o combo. Pra próxima equipe o NPZ não perco não, mano. É muito ruim. Mano, não é possível. Peguei. Tô sentindo. Isso aqui eu não vou tomar combo não. Hahahaha. 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 Acabei mudou, mano. Tá bem estranho, mas... Tá dando pra pegar o jeito. Mais um fall hitzão. Mais um combo, será? Opa. Opa. GG. Peguei um fall hitzão agora. Nossa, peguei um fall hitzaço véi. Pena que eu perdi. Esse aqui eu ganhei, hein. GG, cara. Zero sopa. Zerado. De novo. Peguei um fall hitzão muito bonito. Pena que o Mine travou, mas eu consegui continuar o combo mesmo assim, véi. Peguei mais um fall hitz. E o KB tá muito bugado. Ainda bem que eu peguei mais um combo. Um, mais uma. GG, mano. Eu tô aqui no final do vídeo pra falar pra vocês que eu fiz esse vídeo bem curto mesmo. Só pra ver como é que vai ficar. Se vocês gostarem eu posso estar trazendo mais aqui no canal. Eu não tenho o costume de trazer vídeo assim, tá ligado, aqui no canal. Mas se vocês quiserem eu posso estar trazendo sempre aqui que for possível. Fechou? E é isso aí, rapaziada. Deem muito like nesse vídeo aí. E tamo junto. É nóis. Amém. E aí Obrigado.